Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês as comprinhas do Boxing Day. Tiveram bastante coisas que eu esperei o ano inteiro pra comprar no Boxing Day por causa das promoções. Pra quem não sabe, eu moro na Inglaterra e aqui o dia 26 de dezembro, o dia depois do Natal, as lojas entram em promoção e as promoções são ótimas, às vezes até 50%, 75% do valor. Então vamos começar. Já vou avisando que eu dei uma piradinha assim no quesito perfumes, eu sei que eu comprei demais, mas eu acredito que eu vou ficar sem comprar perfume por no mínimo 6 meses agora. E eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei. O primeiro foi o Versace Yellow Diamond. Eu tenho o Bright Crystal e eu queria o Noir também, acho que Crystal Noir, não lembro o nome. Mas acabei comprando o amarelinho, que é uma delícia, já tô amando. Ele é bem fresquinho e ele é bem o estilinho do Bright Crystal. Tem muita coisa que eu não vou falar muito porque eu realmente não usei ainda, tá? Faz só alguns dias que eu comprei tudo, então tem muita coisa que eu não usei. O próximo foi esse kit que eu comprei, é o kit da Modern Muse, da Estée Lauder. E é um kit muito fofo que vem com os três. Eu já tava de olho no Modern Muse, eu senti em duas pessoas e amei. E eu tava querendo comprar o grande, procurei no Ebay, usado, achei super caro. E acabei não comprando o grande, mesmo porque, por causa da minha coleção, eu acabo nunca usando um perfume inteiro. Então não tem muito problema de eu não comprar ele tão grande, né? Então eu comprei esses pequenininhos, eles têm 4ml cada. E eu achei legal porque realmente eu vou conseguir sentir todos da coleção, né? Deixa eu tirar um aqui pra me mostrar pra vocês. Eles são Rolon, o que eu também achei ótimo porque eu não tenho nenhum perfume Rolon. Então ele vai tá sendo um perfume ótimo pra levar na bolsa. O lacinho sai, ele vem assim, ó, e ele sai. E daí você abre, e ele é Rolon. E você aplica aqui. Ai, é muito gostoso. Quem tá fazendo a propaganda do LaRouche é a Kendall Jenner, e a propaganda tá linda. Outro que eu já tava querendo é o Fantasy Intimate Edition, que é o branquinho. Quem tem os perfumes da Britney, pelo menos um, acho que ama a bolotinha, né? Eu já tenho o Circus, que é a bolotinha azul. E eu queria muito a branca. Eu experimentei o pink, achei que eu ia amar e infelizmente não amei, tá? O original. E minha amiga Nick e a... duas amigas, a Nick e a Carol. As duas me falaram que elas achavam que o branco era uma versão um tanto quanto, assim, menos do pink, sabe? Então eu, claro que quis. Ele tem aqui Rose Gold, que fala sério, né? Eu amo Rose Gold. E os estrazinhos são pink. Eu não usei, eu espirrei na loja e fiquei apaixonada. Ele vem com esse óleo, que é um óleo corporal, no mesmo cheirinho. Eu acho que vai ser bom demais pra mim, porque aqui é bem frio, né? Então vai ser gostoso passar ele junto. Bom, de 23 libras esse kit foi pra 15,33. Assim que lançou, de 30 mil, ele estava em torno de 23 libras aqui, só o perfume. Então aí vocês veem como vale a pena. Próximo! É essa caixa de Vônica, que é o Alien, da Terre Mugler. Esse aqui é o Extraordinaire. Eu já tenho o Eau de Parfum. E eu queria, porque, gente, eu acho que o Eau de Parfum dele foi meu perfume do ano. Então eu queria, eu pensei em comprar o mesmo, só pra ter o estoque, mas como eu falei, por causa da coleção, eu acabo, eu acho que eu nunca terminei um perfume. E a não ser o 212 da Carolina Herrera. Ai, vou parar de enrolar, gente. Então é o Eau Extraordinaire. A embalagem é maravilhosa, assim, ele é super presunçoso. Olha isso, gente, que tudô. Ai, ele é muito gostoso. Eu ainda não provei ele, mas só pelo cheirinho aqui já dá pra sentir. E vem com uma velhinha, e eu já nem amo vela, né? Essa é uma caixa que eu não vou jogar fora. Mas eu vou tirar o perfume dela. Mas eu não vou jogar ela fora, porque a embalagem tá linda. Aí eu comprei também o... Pro meu marido, daí eu comprei o Yves Saint Laurent La Nuit de L'Homme. Eu acho que ele é o Eau de Toilette. É, esse é o Eau de Toilette. Gente, é delícia. É bem sedutor, assim. E esse kit aqui custou 33 libras, e vem com a After Shave, o Shower Gel, e o perfume, que é o Eau de Toilette. E o perfume tem 60ml, então é um tamanho bom. Eu marido normalmente de usar perfume, mas eu vou fazer ele usar esse, né? Porque tá louco, né? Podia ter comprado um pra mim. E daí, por último de perfume, eu comprei o... Adivinhe, gente? É da Givenchy. O Very Irresistible Eau de Toilette. Que eu já falei que eu tava querendo. Eu tava querendo exatamente o Eau de Toilette, porém, eu acho que eu vou colocar na minha lista agora que eu quero o Intense. Tá todo mundo falando tão bem dele ultimamente. É, também ainda não usei, mas assim, eu já tinha provado, acho que ele umas 5 vezes na loja antes de comprar. E ele vem com a loção corporal, que eu acho bem legal pra usar junto, né? Acho que super, assim, deixa o perfume mais potente. Então foi isso de perfume. Foi isso. Isso foi o que eu comprei exatamente no Boxing Day. Depois do Boxing Day, eu fui em um lugar chamado Beastar Village. Eu tenho até um vlog aqui, antigo, do verão, de quando eu fui lá. É uma village que tem outlet, as lojinhas de outlet. E eu gosto muito de ir lá por causa que tem o outlet da Pandora. Vocês sabem que eu tenho a minha Pandorinha. E ela... eu queria comprar alguns charms. Eu comprei alguns e eu vou mostrar mais de pertinho pra vocês. Eu comprei esse espelhinho, que ele é bem fofinho. E essa pombinha da Paz. E daí ela ficou assim. O espelhinho tem dos dois lados, assim, ó. Essa é como se fosse a parte do espelho. Já a pombinha, ela fica só com os furinhos. Mas eu gostei bastante do que... como ficou, assim. Da combinação de todos. Agora, quando eu comprar mais, eu vou começar a encher os lados. Mas, por enquanto, tá assim. Eu tô contente com ela, assim. Vai demorar pra mim comprar mais charms, eu acredito. Esse é o anel. Ó, ele é bem fofinho. Ele é como se fosse interiço nesse modelinho. E as pedrinhas são lilás. E mais pra frente, eu posso comprar outros pra combinar, né? Pra ficar como se fosse um conjuntinho de anéis. E eu quero fazer isso mais pra frente. É duro que é muito caro, né? Mas vale a pena, a qualidade é ótima. Os charms eu paguei 10 libras em cada. E o anel eu paguei 40. Eu fui nessa loja Rice. Eu acho que é assim que se fala, se pronuncia Rice. E eu comprei esse casaco. Ele é um casaco preto. Ele é muito lindo. Ele é muito, muito bom na qualidade, assim. É um tecido que eu não tenho nada parecido. Ele é super pesado, super encorpado. Aqui por dentro, ele tem esse... Parece que é uma proteção nas costuras. Nunca tive nenhum casaco tão bem feito quanto esse. Nem o meu diploma não é desse jeito. Com certeza não é desse jeito. Essa é uma marca bem boa aqui da Inglaterra. E esse, na verdade, foi um presente de Natal dos meus patrões. Falaram, escolhe um e compra. E foi esse que eu escolhi. E eu gostei muito dele. Eu acho que vai ficar bem bonito no corpo. O dia que eu provei, fiquei... E eu fiquei chocada. Porque eu provei ele, tipo assim, sabe? Ai, deve ser 300 libras. Deve ser 350 libras, no mínimo. E de 325, ele tava por 130. O que é mais do que 50%, né, gente? Fiquei muito contente com o valor. E falei, é esse mesmo, né? Também fui na lojinha da Kate Spade, lá nesse outlet. Que tava com preços maravilhosos. Comprei duas bolsas. Uma delas foi essa. Que ela é uma bolsa super simples. O tipo de bolsa que eu gosto de usar pra trabalhar, pra correr. Correr, assim, correria, né? E ela é assim por dentro. E assim por fora. Super básica. E ela de 120 euros, ou 98 pounds, ela saiu por 40 pounds. Então, o desconto tava, assim, muito, muito grande mesmo. Então, eu comprei ela. E comprei essa daqui, que é mais pra sair. Que eu não tava... Eu não tinha nenhuma pra sair. Ano passado, eu só comprei uma bolsa. E eu não tava tendo nenhuma pra sair, assim. Tinha mais as velhinhas. Só que eu acabava nem trocando. E essa é a bolsa. Ela é linda. Ela é desse, tipo, sei lá, nylon, couro falso. E aqui ela é de camurça preto. A moça falou que isso daqui é de ouro. Banhada a ouro. Não sei se é verdade. Isso daqui é a prova de arranhões, coisas do tipo. E ela vem com uma alça também pra colocar de lado. Que é super importante pra mim, porque é bem difícil eu usar bolsa assim. Muito difícil de eu usar bolsa assim. E o preço dela de 330, saiu por 80. Gente, sem brincadeira, saiu por 80. Isso foi no Outlet de Bistar Village, na loja deles. Então, assim, se você gosta de investir em bolsas, vale super a pena ir lá pra ver. E daí por dentro, ela é assim. Eu achei super espaçosa. E ela tem outro compartimentinho aqui na frente. Que é super bom também pra você colocar, sei lá, celular. Mas tem o espaço pra celular e tem o zíper também. Então, assim, aí vem aqui o livrinho, acho que dá de como cuidar. Manuseio com cuidado, tal. E eu acho que vale a pena. Eu nunca achei que eu ia ter uma bolsa da Kate Spade. Porque aqui na Inglaterra ela chegou recentemente. Tá bem caro, sabe? Mas tá aqui. Agora eu tenho duas. Eu também comprei esse espelho. Não sei se vai dar muito bem pra vocês verem. Mas é um espelho bem legal. Ele abre. Se vocês me seguem no Snap... Eu odeio ficar falando isso, gente. Soa muito ruim. Mas se vocês me seguem no Snap, vocês já viram lá. Ele é assim. Ele vem assim. E daí você abre ele como se fosse uma janelinha. E você coloca em cima da sua penteadeira. Eu tenho uma penteadeira que ela é como se fosse uma mesa de escritório. Ela é uma mesa de escritório que eu comprei pra usar como penteadeira. Então ela não tem um espelho. Então deu um toque totalmente especial colocar o espelho em cima. E espero que vocês tenham gostado, gente, do vídeo. Espero que vocês tenham tido um ano novo maravilhoso. Uma época de festas maravilhosa com a família de vocês. Que é o que importa. Espero que vocês tenham gostado das comprinhas. Eu acho que eu me segurei até, né? Não teve muita coisa assim. Eu só comprei esse casaco de roupa. Não comprei maquiagem nenhuma. E espero que vocês tenham gostado, gente. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece de clicar no gostei. Me segue no Instagram. Me segue no Facebook. Eu tenho uma fanpage. Me sigam também lá no Snap, onde eu posto tudo da minha vida o dia inteiro, tá? Eu acho que vocês vão gostar bastante. Todas as informações vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo. Sem mais enrolação. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Então fiquem ligadinhas se esse vídeo ainda não foi ao ar. Vai very soon. Muito próximo ele vai ao ar. Muito logo. Logo, logo vai ao ar. E espero que vocês tenham gostado, gente, dos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.